Aprender a fazer essas brincadeiras, entender é quando ouvir, não ficar perdida. O negócio é importante, o tempo é importantíssimo. Qualquer tempo, trabalho, um dia, um ano todo, tudo é tempo nessa planeta. Tudo certinho, também o tempo vai compartilhar antes de chegar no mundo na música, no passo pequeno, nesse passo dá para brincar também, contra e florear, né? Então... Volcife cheira a É ra ? ? ? ? ? ? ? ? Jovem Co se ganha. Jovem Co se ganha. Jovem Co se ganha. Amém. 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 Eram, é essa parte, eu brinquei. Obrigado.